Gaúchas e gaúchos e essência alma pura, nós estamos recebendo aqui no nosso Parque da Harmonia, cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que está aqui para uma última inspeção, uma última revisão nos acampados, nos acampamentos, porque no dia 7 de setembro, às 18h, estará sendo feita a abertura oficial do acampamento Farroupilho de Porto Alegre. Muito boa tarde, meu prefeito, seja bem-vindo. E como é que foi essa sua inspeção? Olha, muito satisfeito, muito feliz, porque o parque foi ocupado de uma forma maior, nós conseguimos realmente uma ocupação muito qualificada, sem colocarmos em risco o que é fundamental, a segurança dos piquetes. Ao contrário, os bombeiros já começaram a vistoria, já fizeram em torno de 10% das vistorias e tudo está sendo aprovado de acordo com as regras do plano de prevenção contra o incêndio. Segundo, não tenho dúvida que o turismo de Galpão ganhou um novo fôlego, temos mais de 40 piquetes que estarão recebendo turistas de Porto Alegre, turistas do interior, turistas do país, turistas do exterior, numa coisa que é fundamental, as pessoas compreenderem a cultura gaúcha. Não basta vir ao acampamento, dar uma olhadinha, porque se não existir algo mais profundo, onde ele compreenda a culinária, a música, os costumes, os hábitos, ele acaba saindo daqui, bom, como um grande ponto de encontro, onde as pessoas estão se vestindo de uma forma um pouco diferente, mas não compreendendo a essência da cultura gaúcha. Então o turismo de Galpão vai propiciar isto, vai possibilitar que qualquer pessoa venha de onde vier, vai vira para cá, vai passear e sair daqui já com o gauchismo no coração. Então estou muito feliz, muito satisfeito, porque percebo que a cada ano que passa, o acampamento Farroupilha se torna melhor, mais qualificado. Esse turismo de Galpão, faz pouco tempo, porque dois, três anos que foi criado, três anos que foi criado na gestão do prefeito Fortunati, e deu certo. É uma coisa que o turista vem, por intermédio da prefeitura, conhecer realmente a essência daquilo que o gaúcho faz nos festejos Farroupilha. Parabéns, prefeito, por essa iniciativa, que é a guerra da sua gestão, e o turismo de Galpão cada ano se inova, mais ainda, para mostrar o que é de melhor. Sem dúvida, essa foi uma ideia que surgiu discutindo entre a Secretaria do Turismo, a Secretaria da Cultura com o MTG, e chegamos à conclusão que devíamos qualificar, de uma forma organizada, a vinda de tantas pessoas. Eu conheço amigos que nasceram em Porto Alegre e que não conhecem a vida campeira. Até já vieram para o acampamento Farroupilha, mas, ah, fui lá, dei uma passada, mas era muita gente e acabo não voltando. Tenho amigos que, depois de colocarmos o turismo de Galpão, vieram para cá, foram para os Galpões, começaram a compreender melhor e estão retornando. Ou seja, qualifica a presença de quem não tem a relação com o tradicionalismo. Quem tem, vem para cá, se diverso, sabe do que está acontecendo. Quem não tem, é preciso ganhá-los. Ganhá-los não somente para um evento, mas ganharmos para a cultura gaúcha, para a nossa filosofia, para algo muito forte que o Rio Grande do Sul não pode perder. E que o acampamento Farroupilha, indiscutivelmente, faz com que isso aconteça a todo momento. A tradição, ela é fundamental ser preservada. Tradição não significa não olharmos para o futuro. Ao contrário, é olharmos para o futuro com pés muito fincados, no nosso passado, na nossa cultura, para que a gente possa projetar um futuro melhor. Isto que é a tradição. Prefeito, eu sou obrigado a falar uma coisa para o senhor. Sempre que é anunciado a vinda do prefeito José Fortunati ao acampamento Farroupilha, as pessoas se alegram. As pessoas se sentem feliz com a presença do prefeito José Fortunati. Pessoal é meio, muitas vezes, pessoas, ah, político, não sei o quê. Como o senhor é bem-vindo a esse parque? O senhor atribui a que isso, prefeito? Todo mundo levanta dos seus lugares, sai para lhe cumprimentar, lhe abraçar. Eu sou obrigado a lhe perguntar isso. Por que toda essa simpatia do prefeito José Fortunati neste acampamento Farroupilha? Eu acho que as pessoas compreendem que eu tenho uma relação com o acampamento Farroupilha de muitos anos, com muita tranquilidade. Não vim aqui só como prefeito, vim muito antes. Vim em várias atividades que eu fiz ao longo do tempo, vários mandatos. E vim aqui sem qualquer prepotência ou soberbo. Eu vim aqui como um cidadão de Porto Alegre. Aliás, até porque o acampamento Farroupilha tem o seu prefeito. Tem o respeito, prefeito, do acampamento. Eu vim aqui para fazer a visita, obviamente, ver como as coisas estão funcionando e incentivar as pessoas a continuarem a cada ano qualificando o acampamento Farroupilha. Temos feito isso em conjunto. Então, eu não tenho dúvida de que isto aqui passou a ser indiscutivelmente um dos grandes símbolos, o símbolo nobre da cidade de Porto Alegre, que é o nosso acampamento Farroupilha. Senhoras e senhores, nós estamos conversando com o prefeito José Fortunati, prefeito da capital de todos os gaúchos. Eu anunciei estes dias a capital mundial dos gaúchos, que é Porto Alegre. Prefeito José Fortunati, muito obrigado pela sua presença e obrigado por essa atenção aos nossos gaúchos e gaúchas de essência alma pura do mundo inteiro para nós aqui em Porto Alegre. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do programa. Desejo a todos uma grande festividade do mês Farroupilha, porque naturalmente nós estamos iniciando um mês Farroupilha, que o patrão lá de cima abençoe a todos e que possamos ter nesse processo um aprendizado maior ainda das nossas tradições, da nossa cultura, daquilo que o povo gaúcho realmente precisa. Cada vez mais ter uma autoestima fortalecida. A crise está aí, nisso ninguém nega, mas não vai ser esta ou aquela crise que vai nos derrubar. A gente tem que ter o espírito forte, porque esse é o espírito do gaúcho, que já enfrentou guerras, já enfrentou revoluções, já enfrentou tantos desatinos e nunca se dobrou. Não vai ser agora que a gente vai se dobrar. Este é o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que nos deu essa oportunidade de conversar com ele aqui, chegando aqui para fazer a inspeção final dos acampados e do acampamento de Farroupilha, de Porto Alegre.